Tão distante de tudo Às vezes estou vendo, caminhando, pensamento, viajando e de repente é você E quando eu sinto o seu toque, a minha pele se arrepia e toma um choque Minha boca, sua boca sem sussurrar, e uma lágrima escorrendo do meu olhar E quando eu sinto o seu toque, a minha pele se arrepia e toma um choque Minha boca, sua boca sem sussurrar, e uma lágrima escorrendo do meu olhar Pra fazer que eu amo você Só eu e a solidão nessa estrada, eu vejo marcas e pegadas que vão me guiando até você Às vezes escorrendo, caminhando, pensamento, viajando e de repente é você E quando eu sinto o seu toque, a minha pele se arrepia e toma um choque Minha boca, sua boca sem sussurrar, e uma lágrima escorrendo do meu olhar Dá pra ver que eu amo você E quando eu sinto o seu toque, a minha pele se arrepia e toma um choque Minha boca, sua boca sem sussurrar, e uma lágrima escorrendo do meu olhar Dá pra ver que eu amo você E quando eu sinto o seu toque, a minha pele se arrepia e toma um choque Minha boca, sua boca sem sussurrar, e uma lágrima escorrendo do meu olhar